Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou hoje mais uma etapa de transferência de venezuelanos que estão em Roraima para outros estados do Brasil. São 163 pessoas. Hoje o grupo desembarcou em Recife, Pernambuco. Uma parte vai permanecer por lá, outros serão transferidos para o Rio de Janeiro e mais um grupo vai seguir para a Paraíba. Todos os solicitantes de refúgio e imigrantes que aceitam participar da transferência passam por orientação sobre o processo, sobre as cidades de destino, realizam exame de saúde, são imunizados, abrigados nas cidades e acompanhados por equipes. A NBR está acompanhando de perto mais esse processo de interiorização dos venezuelanos e conversou com algumas dessas pessoas que fugiram do país de origem em busca de uma vida melhor. Novas oportunidades para minha família, para meus filhos, melhorar a qualidade de vida, poder encontrar emprego. É o primeiro, poder encontrar emprego, meu esposo, minha pessoa. Este representa alegria por uma parte, mas por outra tristeza, porque todos somos venezuelanos. Já está disponível uma linha de crédito no valor de R$ 1,5 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para empresas do setor de proteína animal. Os recursos são para financiar, por exemplo, a reposição de estoques e outras perdas enfrentadas pelo setor em função da greve recente dos caminhoneiros. A medida foi anunciada pelo presidente do BNDES, Diogo Oliveira, após um encontro com o presidente Michel Temer. Houve perdas muito importantes de animais e prejuízo na cadeia produtiva e, então, essas empresas necessitam, nesse momento, de repor esses estoques, repor os animais. E, para isso, o BNDES está disponibilizando uma linha de capital de giro no valor de R$ 1,5 bilhão de reais, com 60 meses para pagar, sendo 24 meses de carência, dentro dos 60. 1,5 bi. As taxas são TLP, a taxa normal do banco, mais o spread de risco e o spread básico do banco, que varia conforme a empresa. O Ministério da Segurança Pública completou quatro meses e o ministro da pasta, Raul Jugman, fez uma avaliação das ações de articulação e integração das polícias federais, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional durante esse período. Nós tivemos 13 mil pessoas presas em flagrantes, 756 pessoas com prisão cautelar, 550 armas, curtas, 284 armas longas, 54 mil munições apreendidas, quase 3 mil veículos apreendidos, 264 toneladas de maconha. O ministro falou também da importância da criação do Sistema Único de Segurança Pública e da determinação do governo de transferir dinheiro das loterias federais para ações do setor. Inclusão social por meio da prática de esportes e atividades culturais. Esse é o Forças no Esporte, programa que está presente em 97 municípios do país. O programa atende mais de 23 mil crianças e jovens com idades entre 6 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Esses jovens são atendidos em 160 organizações militares de todo o país. Só no Distrito Federal são 1.740 beneficiados. O programa oferece atividades culturais, esportivas e de reforço escolar, além de uma alimentação balanceada no contraturno escolar, em estruturas da Marinha, Exército e Aeronáutica. Neste Clube do Exército, em Brasília, são 500 crianças por turno. Aqui, essas crianças são tratadas com carinho e disciplina. É desenvolver disciplina, desenvolver respeito ao próximo, tolerância e despertar nela de que com esforço, com estudo, com dedicação, ela pode ter uma vida muito melhor. O programa Força no Esporte de Inclusão Social dos Ministérios da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social é uma vertente do programa Segundo Tempo. E a ideia é democratizar o acesso e a prática à cultura do esporte para jovens carentes. E, por que não, formar novos Neymar, Williams e Coutinhos? Quem é da seleção que você gostaria de ser hoje? Neymar. O Marcelo. Defender as mãos do adversário. Essas crianças vêm de escolas que estão em áreas consideradas de alta vulnerabilidade no Distrito Federal. Para o professor de uma dessas escolas, as crianças do projeto têm um comportamento diferenciado em sala de aula. Em relação a comportamentos, alguns momentos que o aluno precisa ficar mais concentrado, que ele precisa parar, ouvir. Então, nós percebemos, sim, essa mudança em relação aos demais alunos que não estão participando. Esse capitão aposentado é voluntário no projeto e coordena a atividade de cerca de mil crianças e jovens. Para ele, é muito gratificante constatar a mudança da criança beneficiada pelo programa. A gente recebe as informações das professoras e diretoras falando da diferença do aluno do projeto e da escola dela, do dia a dia. O governo aprovou novos projetos para alavancar o crescimento do país. Serão parcerias público-privadas para programas de infraestrutura, principalmente nos setores de transporte e de energia. Mais 14 projetos foram incluídos no programa de parcerias de investimentos Avançar Parcerias. O investimento previsto é de R$ 100 bilhões nos próximos 35 anos. O aval foi dado pelo presidente Michel Temer em reunião no Palácio do Planalto. Um dos projetos qualificados é mais um leilão de poços do pré-sal que, nas últimas disputas, atraiu grande interesse de petroleiras internacionais. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é responsável pelo leilão. São quatro blocos de petróleo e gás natural nas bacias de Santos e de Campos. São eles Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. Vão ser explorados por 35 anos. A Petrobras pode liderar o consórcio ou participar dele. Vence o grupo que oferecer o maior percentual de petróleo para o governo, descontados os custos de operação. É o chamado regime de partilha da produção. Aqueles que vencerem vão pagar ao governo quase 7 bilhões de reais na hora de assinar os contratos, caso todos os blocos forem arrematados. O leilão está previsto para o quarto trimestre deste ano. O PPI, ele traz obras de forma perene. São obras que vão terminar nesse governo e obras que vão, incluídas hoje, que algumas delas vão passar. Porque a gente tem que ter uma continuidade administrativa. A gente vem buscando uma continuidade administrativa e você fornecer um projeto, uma carteira de projetos para o Estado brasileiro. Ferrovias como a Norte e Sul também entraram para o PPI. Com mais de 1.500 quilômetros de extensão ligando Tocantins, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, e já construída, ela vai transportar grãos do Centro-Oeste para o Porto de Santos. O valor mínimo para arrematar a Norte e Sul é de 1 bilhão 630 milhões de reais e o leilão está previsto para ocorrer no segundo semestre. Nós temos o desafio de entregar 80 empreendimentos ao longo deste ano, todos já com cronogramas definidos até dezembro de 2018. O Conselho do PPI Avançar Parcerias também aprovou mais um lote de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão previsto para o último trimestre deste ano. Outra inovação é o Plano Nacional de Logística. É um plano que define os gargalos dos modais brasileiros, transporte ferroviário, rodoviário, e traz as condições do Brasil avançar, principalmente nas ferrovias, em sete anos ultrapassarmos a capacidade de transporte para ferrovia em 100%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho